Olha, a polícia prende traficante com dinheiro falso escondido em tomada de casa. Rapaz, não levou nenhum choque. Segundo o departamento de narcóticos, Eliaquim Ferreira Pereira, Eliaquim Ferreira Pereira, olha aí. Estaria vendendo drogas na residência dele. Ao vasculhar os cômodos da casa, a equipe encontrou dinheiro falso escondido nas tomadas de casa. Olha aí, fiatas tomadas. As cédulas eram de 10 e 50 mil réis, 50 reais. Eliaquim já responde por tentativa de homicídio e roubo. Tá vendo aí? Tá solto. Claro, é claro. É claro. Tá aí, ó, munição, dinheiro, aí a tela dele, hein? Dá um a zero pra polícia, como dizia o meu querido Coronel Prado, pra polícia. Dá um a zero pra polícia. Ah. Tá preso. Aí a polícia chegou, ele tentou correr, aí não deu. Volta pra mim aqui. Não deu. Um a zero pra polícia. Aí não deu. Pega, não pega, pega, não pega. Pegou. Tá preso. Obrigado.